Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje é um vídeo histórico. Por que hoje é um vídeo histórico? Porque hoje eu vou ensinar mulage, gente. Mulage é uma técnica muito, muito usada, especialmente para quem trabalha com festa e noivas. É uma técnica super prática e facilita pra caramba a nossa vida. Quem me assiste vai ter esse privilégio. Uma aula de mulage gratuita aqui pelo YouTube. E aí, vamos tentar moda? Então vamos lá. Eu resolvi começar falando um pouquinho sobre manequins. E muita gente me pergunta qual o melhor manequim, qual a diferença entre eles, qual é mais ou menos o valor de cada manequim. O que eu acho importante falar sobre manequins? Por mais maravilhoso que seja o seu manequim, por mais que você tenha pagado muito caro, um manequim de ótima qualidade, raramente o manequim vai ser igual ao corpo de uma pessoa, gente. A minha irmã, ela tem um corpo muito parecido com o 40, quase idêntico. Com exceção do busto e um pouquinho do quadril. Então assim, quando eu faço roupa aqui, fica quase perfeito, mas sempre tem que ajustar. A minha mãe tem um corpo quase idêntico a esse manequim da WM, mas sempre eu tenho que ajustar alguma coisa. Ela tem um pouquinho mais de busto, ela tem um pouquinho mais de quadril. Então assim, raramente, raramente, nem tente, você não vai encontrar um manequim que seja exatamente o corpo da sua cliente, tá? E é justamente por esse motivo que muitas vezes a gente faz a mulage no corpo da pessoa. Se a pessoa tem um corpo um pouquinho difícil, um corpo que seja muito diferente, tem muita pouca cintura, tem um busto grande demais, mas aí às vezes é mais fácil você fazer a mulage no corpo da cliente direto, pra você não ter que ficar ajustando demais também. Agora, caso você não queira de maneira alguma fazer a mulage na sua cliente, você não quer correr o risco de espetar a coitada, você faz no manequim semelhante, por exemplo, eu faço isso daqui, no da minha irmã, e daí na hora eu sei que eu vou ter que ajustar alguma coisinha no busto, então eu ajusto lá na hora também, não é nenhuma dor de cabeça. E eu vou falar aqui sobre os três tipos que eu tenho, que são os mais usados mesmo. Vou falar qual que é melhor, qual que é pior, na verdade pra mim todos são bons e úteis de sua própria maneira. Esse manequim aqui é tamanho 40, vem escrito aqui atrás, tamanho 40. Ele é da Draft, que é uma empresa do Rio de Janeiro, é um manequim bem conhecido, é o que eu usava na faculdade, então foi o primeiro manequim que eu comprei, porque era o que eu tinha conhecimento de ser o melhor manequim. Quais são as vantagens do manequim da Draft? A primeira vantagem é, você pode enfiar o alfinete até o final. Então, você coloca o alfinete, ele entra até lá, porque ele é inteiramente estofado. Esse modelo 40 meu aqui é um modelo de perna, de shorts, não é modelo saia, e ele ainda tem a perna longa, a perna comprida, pra você poder fazer calça, pra trabalhar com calça. Eu quase nunca, pra falar a verdade, eu nunca fiz calça, até porque o traseiro desse manequim aqui não confere, não é um tamanho humano, ninguém tem uma bunda pequena que nem essa, muito menos uma brasileira. O nosso segundo manequim é o manequim da São Caetano, manequim aleatório, manequim que não tem nome, não sei quem faz, mas é alguém que faz e vende na rua São Caetano, que é a Rua das Noivas aqui em São Paulo, pra quem não conhece. E ele faz o serviço, gente, não fica preocupada com comprar manequim muito caro, tá? Agora, porque se você não tem muito dinheiro ainda pra investir, fica de boa, compra o manequimzinho da São Caetano, R$90, você consegue um bom. Eu ainda comprei o meu usado, então acho que eu paguei uns R$75, então ele é um manequim que dá pro gasto, tá? Dá pra fazer. O problema dele é o quê? A base dele é bem fininha, então ele é meio bambu, ele é só revestido de tecido, Então, tem algum tipo de coisa aqui dentro que é duro, ou seja, você não consegue espetar o manequim até o final. Facilita você conseguir colocar o alfinete inteiro no manequim, mas sinceramente, isso daqui não é nada demais, não é nenhum divisor de águas. Não precisa gastar mais dinheiro do que você tem, R$1.000 no manequim desse. Com esse daqui, é só você ter o trabalho de colocar o alfinete assim, não é nada de tão difícil, difícil, tá? Esse manequim, ele dá certinho. E o nosso terceiro concorrente é este aqui, o manequim da WM. Por incrível que pareça, esse é o manequim que eu mais gosto. O da WM eu comprei pela internet e apesar de ele ser duro por dentro, ou seja, não dá pra colocar o alfinete, a base dele é firme. Isso é só por isso que eu gosto mais dele, na verdade, porque eu detesto essa sambação desses manequins. Eu gosto desse aqui porque ele é firme, sabe? Então, na hora que você tá trabalhando, ele não fica naquela andança aí, não quer sair e passear. Gente, essa foi a primeira parte da nossa aula número 1. E lembrem-se que tem a segunda parte ainda dessa aula número 1 de mulagem, que é onde nós vamos fazer essa base aqui, ó. Tá no manequim. Então, fiquem aí, inscrevam-se no canal, deixem o like aqui na partinho e ativem a notificação, que é esse sininho que fica aí embaixo, pra vocês receberem essa notificação quando a segunda parte da aula for lançada aqui no canal. Obrigada pela presença e até a próxima!